E se quiseres poupar dinheirinho e estar em casa no quentinho, no inverno e no verão Visita o Arte e Pedra, serás aconselhado pelo amigo João E cá estamos amigos na nossa Ilha Terceira neste domingo E estamos aqui, estamos a entrar em Maio, não falta nada E aqui a três ou quatro dias estamos já nas ferras Dali a seis ou sete dias estamos nas primeiras touradas Neste mês de Maio estão programadas 15 touradas à corda no mês de Maio E depois junho é sempre a bomboar E por aí abaixo como vocês sabem até outubro Mais um ano que vai começar a fluir às nossas festas A Ilha Terceira em Ação E é assim, enquanto for assim está bom Enquanto for assim está bom Há muitos lugares do mundo Muitos lugares do mundo que estão aí em guerra e com graves problemas A gente aqui enquanto for festa e alegria Temos que dar graças a Deus Festa, alegria Boa disposição A aproveitar Como diz o outro As coisas boas não duram sempre Não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe E o ventozito não é grande coisa Mas é um ventozito e tal E agora que saí de casa Vou até aos biscoitos Vê se vejo a Andreia Que até aqui 18 frascos Tem uma dúzia e meia de frascos Aqui para dar a ela Que ela diz que quando tem uma dúzia e meia de frascos Dá-me um cheio Portanto eu vou lá trocar uns frasquinhos Tente que vocês se comprarem a ela dúzia e meia de frascos E levarem os frascos para trás A seguir tem uma A seguir tem uma Um frasco cheio E é assim É uma maravilha Eu canto contra a pobreza Contra a guerra injustificada Eu cantarei de certeza Mesmo que digam que eu não canto nada Eu sou aquilo que sou Eu gosto de ser assim Mesmo que você não goste Eu sei que alguém gosta de mim Eu sou aquilo que sou Eu gosto de ser assim Mesmo que você não goste Eu sei que alguém gosta de mim Canto para que a mocidade A esperança não lhe seja bem Canto para que a felicidade Atinga os homens da manhã Eu canto para o veirinho Que há muito vivo na solidão Para que alguém lhe dê carinho E a mais velha Vem fazer uma visita aqui Como é que está? Olha que mandreia está perfeita Olha que mandreia Um jeito muito Um jeito muito Não estou a estar à praça Não fui eu Hoje fui levar uma bandeja A todos não Não pude ir à praça Não estou a estar mais um milho É que dizeram É que dizeram É que disseram dias amanhã De um mar novo Não Ei caramba Oi vocês olhem Ou é que sim É que muda-se Mudou-se Não Olha que futeu É que diz Não acredito Ah foi Ah vou montar Uma casa Vocês estiveram na praça Mas já A praça sem andaria Não é a mesma coisa Não é mesmo Não é mesmo Ela é que puxa Ela é que puxa os praguents Ai caramba Estava-me a dizer, oh mãe, eles dizem que estavam a ver que era eu, e disse, oh, me tu és sentido que eras o meu filho, mas hoje não, eu tive que faltar, eu fiz o bom a bandeira, então, a casa de um primo, oh mãe, a vida é assim, tem que ser, e tu também precisas descansar, ou coisinha, oh, mas eu estou, ainda fiz bastante de manhã, fiz as donantes, oh Andréia, eu andei lá, toda a manhã, andei para casa, tu andaste no caixa de luz, ver frasquinhos e frasquinhos, onde é que está um frasquinho daqui, um frasquinho para fazer 12 e meia, que desgraça, 12 e meia, antes ele dizia que era 25, agora já é 12 e meia, já está a tentar ganhar, isso para arranjar 25 é o que está só, já está a diminuir só para metade, oh Andréia, isso agora, o novo contrato é quem me trouxe, quer comprar aqui o 12 e meia de frasca, a Andréia, vai buscar um doce de graça à casa de Luís, dois e meia, oh, olha, está estão lavadeiros, lavadinhos, já vem lavadinhos, fresquinhos lavadinhos, e tem direito a um frasquinho, e tem aqui uma dos e meia, salvo se a minhas contas, a gente está a fazer um trabalho, não tem 18, mas tem 19 ou 20, é, é, para aí, mais ou menos, é para o resto, oh Andréia, destes fresquinhos todos que dhe trouxe já levadinhos, qual é que eu vou levar? hoje não sei, tu é que vais escolher tu tens de que? doce de pera, doce de maçã doce de figo doce da mora doce de damancha doce de malagueta ou uma lata de atum tu também gostas de tuas graças e cá também gosto de uma lata de atum o gato com uma sopa com uma latinha de atum com um inhame, uma batata doce com uma aceitinação, com um pão ah, mas de qualquer coisa serve oh andré, hoje vou levar se calhar um docezinho de que é de maçã sim senhor andré, olha o pai aqui de doce olha, parece melo é, é parecido com mel com pão, uma compaotazinha no pão mas vale a pena guardar 18 frasquinhos vale sempre a pena tem que se comprar aqui 18 frasquinhos com um pãozinho quentinho, isto consola Se consola, é cá agora, é cá na cara eu trago, é puxa de dinheiro, é puxa de dinheiro A Andreia então para mim é boazinha Estão sempre a gozar com tu O trabalhão que eu tive a juntar com os frascos Lá estão a pedir aos vizinhos todos para vir cá a trazer um saco de duas afas Já fez uma colheta na Renault Olha e já aqui deixo o recado àqueles que comprarem frasques à Andreia de doce Virem aqui comprar doce e se quiserem deixar lá os frascos de minha casa eu aceito Estás desejando, abaste a sorte Eu amo, já abaste Não quero deixar um abraço para o Fernando e para a Ana Um abraço para eles e para o meu filho que ele vem sempre do programa A senhora é a prima de Fernando, é a minha prima de Fernando, da parte de Fernando É da parte de Fernando, eles conhecem bem Olha que eu ainda sou primo quarto de Fernando É só primo quarto de Fernando É só primo quarto de Fernando É exatamente Ah lá assim é que é bom Agora é que viemos a descobrir É família tá que sei Estás quanto passado estiveram lá a comer a sasco? Estiveram lá Estiveram lá Estiveram na minha casa o João Então vocês há quanto tempo vieram de lá? A gente já estou aqui já Há dois meses Temos agora há dois meses A gente agora vemos O dia 1 de Março E vão dia 2 de Julho? Vamos Então vocês vão estar lá naquele show que eu vou fazer Eu vou pôr lá aquelas velhinhas todas a pinchar naquele Canadá Eu costumo ir para os teus Antes de ir para aqui eu ia para os teus Eu quero é muita ação Aquele povo com a ação a dançar De roda de micma abelhas Pus aquela gente toda lá na praça É uma alegria É uma alegria É uma alegria E o meu rapaz também gosta muito O Fernando me disse Já me arranjou duas balerinas lá fora Duas canadianas É uma coisa vai É uma coisa vai E temos os filhos lá dela Lá Eles gostam muito de ver o tempo grande O meu rapaz Ela diz Ah mãe viste o Ivo? Viste a casa do Fernando? Como é o nome do tempo pequeno? É Luciano Ó Luciano Olha eles aqui ó Vieram os biscoitos ó O teu pai queria me pagar uma cerveja Mas eu agora não me apeteço Então um abraço para eles Ok Um abraço para eles Ok tchau Força A gente vai se ver isto tanto Porque eu não devia agora Se deixe quiser ok E é assim Olha André Então ali jogava tinha gente para a praça Então hoje não foste para a praça Não hoje fui malandro um instantinho Tive que ser Tive que ser Tinha muita gente na coroação? Tinha uma coisinha O tempo estava bom de manhã? Estava Estava que momentos não choveu E deixou-o fazer as coroações Pelo menos para este lado da ilha Deixou todos O lado da igreja Não sei se foi mesmo Estava que mostro umas punhas Umas coisas Umas carninhas Umas carninhas Um alcatrazinho Um roxinho doce Viste para aqui aqui às duas Viste para aqui às três Viste para aqui às três Sim Mas estava aberta a barraca Ah estava Quem é que esteve aqui a Laliada? Estava aqui a Alessandra Alessandra E o pessoal tem aparecido aí? Não Quando eu cheguei tinha muita gente Até que a temperatura está boa A temperatura está muito boa Não está frio Agora não visto muito E dava a chuva todo ao doer Portanto a gente escapou Aham Entre linhas escapámos Que é mesmo assim Há chuva que dava Hoje a André hoje está com a pele mais fina Que ela hoje fez a batalhagem Para ir Para ir Para ir Para ir Sei lá de vez em quando Sempre tem muita coisinha Não é André? Sempre tem aquelas coisinhas Que me acostumam Entrares destes caramelos Destes puivos Destas batatas Destes chinhames Destes donetes Olha os barros da donetes E depois não digam que eu não fiz donetes Ah pá Venham aos donetes Venham aos donetes Venham aos donetes Venham aos donetes da André O dia também eu já acho que não foi muito bom Desculpa muitos loados Teve a chuveira E depois as noites de outro tamanho Mas o pessoal acaba de dar a volta E vem separar E depois também muita gente vai para as croações Pois é Pois é E comem E bebem Depois temos o feriado de 25 de Abril Aqui começam as touradas E o pessoal começa a ir mais para as pontinhas E fica mais devido Daqui a disto Na tarde da ilha A ilha influia Está tudo cheio de gente Acho que está Muita gente aí Poupa Inhamos com descoeira Amigos E assim Caramelos A André é um disparado Olha aqui Olha aqui Olha aqui É biscoito De coco De canela De limão De limão Aqui não falta nada Na sequer a alegria E o bem A sequer a alegria E o bem servido Ajuda muito Cebola nova Não é André? Cebola nova Cebola nova Cebola nova Com flor roxa Já vista com flor roxa Está bem Epa Também é daqui Tinha cor de laranja E tinha amarela Epa Eu apetece-me a trincar-se a ameixa Apetece-me dar uma dentada Nessa filha da mãe Que ela está-me a desafiar Tira que nenhuma Mas permenta Pode ser que seja boa Isto faz-me lembrar André quando ia Há 50 anos atrás Ia para os pulmários Ali para os altares E aquelas gemexas Começavam a despontuar Amarelas Um mevesinho lá de trás Tinha uma amexeira amarela E uma E um damasqueiro Epa Aqueles carregavam até à ponta A gente sentava-se com um canalha Em cima dos damasqueiros E das amexeiras E a que muia enquanto tinha Mas dava para todos Dava para a canalha E dava para eles Aquilo era lindo Era lindo Mas eles também reproduziam bem Hoje em dia A fruta já nadava Um damasque já vem cheio de doença Vem cheio de bis A ameixa amarela Nem reproduz quase nada A ameixas nos altares Era um disparate Agora não há nada Nada, nada, nada Não há nada, nada Antes queria ser mesmo pobrezinho Que manada Naquele tempo E voltar àqueles tempos antigos Eram os mais novos Isto era bom também E tal E queria voltar a ser criança Tu já és criança Estás sempre com as tuas graçolas também Ah, eu tenho que ser também lá Mas enquanto E é um bocadinho A vida é assim Cozinhas aqui Exatamente Os imigrantes depois chegam Vão para as suas casas Claro Ou mesmo em casa Está sempre a faltar qualquer coisa Ou em casa dos parentes Ou dizem Ora vamos ali a André Buscar alguma cozinha E ela está sempre aqui Bota ao TV Vida e Saúde Ela vai poder ajudar vocês todos Sem dúvida Vamos buscar uns inhaminhos Vamos buscar umas coisas A comida já está quase feita Leva-se metade da comida feita E eu até faço cinqueada Exatamente A sobremesas Tem sempre cotasqueiras Os nossos imigrantes Sabem como Eles sabem onde é que vão procurar Eles gostam disso Claro Então não Vem cheio de saudades E tem que matar as saudades aqui Para estes lados Um abraço a todos Um abraço no fundo do coração Ao meu imigrante E a André Está com a barriguinha checa Ela também comece roupas Está mesmo cheia O mar hoje está melhorzinho Está lindo Está lindo Eu tenho estado bem bravo Ah Flumana já foste da tua banhoca Já venho de lá agora E que tal como é que está aí A água está belíssima Está quinta Então um abraço aí para esse pessoal aí para fora Ok Obrigado para a América inteira Os meus irmãos todos Hoje vem quem é sane Ah Gostava aí eu conhece Vamos a ver Vamos a ver Há-se o que Deus quiser Há-se o que Deus quiser A Ilha Terceira está à espera deles Está Ok Eu também estou Então estás fresquinha Está fresquinha Na vez que estou fresquinha O corpo e a mente está fresquinha É que está fresquinha Porque o sol é como o bacalhau Não se perde Exatamente Ok Tchau tchau Música 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 De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque em ti nasci Música Música Oh ilha da luz Terra de Jesus Tens momentos certos Música Hortensas e ramos E cabos esperamos De braços abertos Música Legenda Adriana Zanotto